A pré-campanha eleitoral do Empelano Ije foi lançada neste sábado no município do Negais, visando alcançar a vitória nas eleições gerais de agosto deste ano. Ao discursar no ato político-cultural, o primeiro secretário provincial do Empelano Ije, José Carvalho de Rocha, destacou o empenho de todos os membros do partido para a conquista da vitória em agosto deste ano. O MPLA ainda é o melhor partido para continuar a conduzir o nosso país. Reafirmou que o MPLA vai continuar a apostar nas políticas sociais para a melhoria das condições de vida da população local. A través dos diferentes programas que têm sido desenvolvidos, nós cada vez mais vamos revolver os problemas do povo. Temos mais escolas, temos mais hospitais, temos mais infraestruturas que permitem resolver os nossos problemas. Aqui não é o Negais, nós vamos asfaltar o Negais. Milhares de militantes, amigos e simpatizantes do MPLA estiveram presentes no ato que contou com a atuação do Grupo Socorro, Rei Loi e outros músicos da província do Ije. Legenda Adriana Zanotto